Olha o que eu tenho na mão, olha se isso não é uma tortura, chego aqui na Design Gallery e o João me mostra isso, isso aqui é um patinho de sobremesa, dá para vocês verem, todo de brigadeiro, coisa horrível, eu não gosto desse negócio em casa, porque vai abrir meu apetite. É uma delícia, então, é uma delícia. Mas eu vejo o marrom, vou deixar aqui, eu vejo o marrom, João, abre o apetite de chocolate, olha isso aqui, isso aqui que é isso, João? Não, isso foi com a caminha, isso eu contei. Isso não está à venda? Não está à venda. Ele fez uns ovinhos de massa. Que massa é essa? Mata plástica. Está muito prendado, está fazendo chocolate, ovo de Páscoa, agora está fazendo a decoração da Design Gallery? Pois é, eu queria fazer um ovinho, não dá para fazer de chocolate, senão não vai deixar aqui. Então, a Fisa também vai embora em dois segundos, o que o pessoal come, mas tem muita coisa bacana. A gente falou semana passada daquele mundo de silicone e também com as possibilidades dos ovos de Páscoa, de chocolates aqui na Design Gallery, dos bombons para presentear, para fazer. Ainda falando em Páscoa, chegou canecas lindas. Canecas de Páscoa, é lindíssima. Então o pessoal faz o próprio bombom, tem as bombonieres que a gente falou semana passada, coloca ali, ficou um presente lindo, útil, bacana, diferente. Então, e com preço, claro, muito bom. Você vai usar aquela caneca e vai guardar de lembrança. Uma lembrança, um presente bonito, inteligente. Aliás, linha de Páscoa, chegou muito mais coisa ainda. Tem vários lançamentos de linha de Páscoa, das formas também tem muita coisa. Linha Disney, que a gente mostrou, inclusive, tem bastante coisa da linha Disney. Chegou muita novidade, Renata. Se imaginar de coisas, chegou desde a linha de panelas, chegou muita coisa, de faqueiro, chegou muita coisa. De suplá, eu exagerei de vez, realmente. Dificilmente a pessoa não encontra um modelo. Mais de 100 modelos diferentes. Estou com 120 modelos. É vir e contar, é uma loucura. Fora lugar americano, anéis de guardanapo, guardanapos de tecido, guardanapos de papel e estampados, lindos. Panelas, eu falei para você que chegou muita coisa, mas tem um jogo de panelas que é muito bacana, que é uma linha da Tramontina. É considerada a mais sofisticada panela em aço inox, a venda hoje, no mercado brasileiro e, muitas vezes, no mercado mundial. Eles dão 25 anos de garantia, com preço excelente. Ganham faqueiro ainda de presente. As linhas de kits de pizza também estão bem legais, chegou muita coisa legal. Os jogos de jantar, os lançamentos, nós temos toda a linha aqui, inclusive aquelas linhas com azulejos portugueses, que é muito elegante. O lindo é esse jogo, com a xícara igual. Então, a xícara também e a taça também, você tem a opção de champanhe ou a taça de água também, no mesmo modelo. A gente mostrou na semana passada, a gente falou da linha do Van Gogh, está um grande sucesso, terminando muito rápido. As taças e sobremendas chegaram em vários modelos. E o marrom, com o azul serenite, que é a cor do ano, com rosa quartzo, muita coisa. É, linda. A gente está vendo aqui, olha, de rosa, com as panelinhas, as frigideiras. Mesmo essas tacinhas todas, né? Que lindas, lindas, lindas. Uma cor marrom, aqui com as folhagens dentro todas também, muito elegante. O joguinho vem com as colherzinhas? Vem seis taças e seis colheres nessa linha. E o que é bacana? Chegou as linhas de panela, jogos de panela, a marca mais vendida nos Estados Unidos, extrema qualidade. Vai para todos os tipos de fogão, inclusive o fogão é indução também, que é uma peça muito bacana. E as linhas da Tramontina infantis. Aliás, o pessoal fica pegando no meu pé e falando, nossa, está comendo muita coisa infantil, talvez seja alguma coisa... É, agora que ele é pai, está mais... Pois é, e é flora mesmo, é verdade. O seu olhar muda e quando você vai no lugar, você vai ver, vai te chamar a atenção, né? Olha que bacana isso aqui, isso aqui é legal, tanto para Páscoa, porque é um coelhinho, é um joguinho de talheres, é uma linha da Tramontina de extrema qualidade. Pode usar tanto na Páscoa como tem o coelhinho, tem para menino e tem para menina também, esse aqui de menina, tem um modelo para menino também. Uma peça super bacana, bonita, diferente, tem muita coisa legal nessa linha. Então é isso, a Design Galeria ampliando o seu leque de opções, para quem reclamava que aqui não tinha linha infantil, esperem-se, isso aqui é só o começo, tenho certeza. Olha, é uma loucura, tem muita coisa da linha infantil, muita coisa de silicone, muita coisa para você ganhar dinheiro na Páscoa, esse ano tem sido muita gente comprando as formas, não deixe para a última hora, porque alguns modelos já terminaram, as formas de chocolate, de coelhinho, de ovos de Páscoa, de bombons, as bombons estão lindas, inclusive ainda tem um pouco da linha que tem o Lego, tem o ursinho, tem o carrinho de brinquedo, tem o cavalinho de pau, é a que mais tem vendido, aproveite, tem muita linha bacana. É isso aí, semana que vem eu volto, porque eu sei que tem um monte de coisa chegando e a gente vai mostrar para vocês.